taparia no jiu jitsu pessoal, com certeza, lógico, algumas pessoas sabem o que significa esse termo taparia, é um método que muitas pessoas usavam antigamente, visa muita defesa pessoal, não tanto o jiu jitsu competitivo lógico, tem golpes no jiu jitsu competitivo, mas essa taparia, taparia entre asas, porque tipo, vocês vão entender daqui a pouco o que significa eles usam isso para treinar a pessoa para o dia a dia, a defesa pessoal no jiu jitsu treina você para as situações reais do dia a dia tipo, alguém dá uma tapa em você, um soco, você sabe como bloquear e defender, pessoal, o termo taparia eles usam muito porque antigamente nas academias, hoje em dia também, muitas pessoas usam, mas tipo, eles usam na academia, tem muitos professores que usam como aquecimento qual é o intuito da taparia? você vai pegar duas duplas, certo, dois alunos e vai falar assim, não tipo, para dar tapa muito forte tipo, tapas para marcar distância, tipo, tapa no rosto, tapa no peito e nisso, lógico, você vai deixar um só para atacar, tapa, 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 tapa e o outro vai ser só para defender, tipo, bloquear, clinchar, entrar, né, e derrubar e finalizar no jiu jitsu porque aí você vai dar um treino realmente do dia a dia porque hoje em dia, não estou dizendo que é errado, até eu treino jiu 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 j você, você já sabe, bloquear, cinturar queda, montar e finalizar então os professores visavam muito isso com essa técnica, esse estilo de treino preparar você não tanto pro jiu-jitsu competitivo mas pro jiu-jitsu da rua, certo? jiu-jitsu do dia a dia, que você pode precisar do jiu-jitsu, isso era antes dos anos 80 e 90, quando chegou os anos 80 e 90, com a sessão do vale tudo, quem realmente sabe que nesse ano o vale tudo, já tinha muito tempo vale tudo mas nesse ano realmente ele ganhou uma força e era até uma com o tempo, começaram a usar luva e foram, tipo, botando as ergas pra não usar contundente, né? o jiu-jitsu, a taparia no caso é o vale tudo, por quê? porque antigamente o pessoal usava muito de mão seca vocês podem ver que os vale tudo bem antigamente, o pessoal não usava luva nem nada, se o gol pegasse podia cortar supercílio, quebrar nariz isso era muito contundente, muitas vezes até os dois técnicos usavam isso, não, não vai valer soco só a tapa pra não contundir tanto os atletas, né? porque, pô, muitas pessoas sabem que tipo um soco, uma atleta pode levar um soco limpo, com a mão, sem nada, e já cortar o supercílio e acaba a luta porque não tem como, tipo, todo soco que ele bater vai tá sangrando e o cara não consegue mais continuar na luta com a chegada da década de 80 e 90 os caras foram o quê? então, de gerar luva, né? aí nisso, como botaram as regras pra ser menos contundente pros atletas, não ter tanto corte lógico, ainda tem, né? mas, pô, um soco de luva com um soco sem luva tem uma diferença, né? então, pessoal, acabaram esquecendo um pouco a taparia porque ficou mais competitivo, né? então foram botar algumas regras pra levar pro lado mais competitivo, vale tudo então, esquecendo um pouco da taparia então, como eu falei, pessoal, tipo, eles foram esquecendo um pouco da taparia, né? e foram mais pro jiu-jitsu competitivo tipo, o vale tudo competitivo, né? com luva, regras que vocês veem, tipo, antigamente tinha poucas regras tipo, acho que não era só não vale morder, dedo no olho e soltar nas genitais, o resto aí hoje em dia, não foram botar outras regras tentar amenizar um pouco, né? assim, até legal, né? pra, tipo, não traumatizar todos os atletas dar tantos danos algumas mudanças foram boas, outras foram ruins, né? vocês sabem mas, tipo e nisso, a taparia foi sendo um pouco esquecida algumas academias hoje, tipo old school academias filiais do Carson de Rawls do próprio Helio Grace Carlos Grace muitos professores por terem a metodologia dos Grace pô, que os Grace eram realmente vocês podem ver tipo, tem vídeo aí do do Rawls Grace com o com o irmão dele, eu acho não recordo o nome dele agora treinando a taparia soltar tapinha, chute pra marcar e entrar no jiu-jitsu então, muitos atletas formados por ele tem sua academia até hoje o treino de defesa pessoal lógico, eles ensinam o jiu-jitsu competitivo pra quem quer mas também tem o jiu-jitsu da defesa pessoal quem muito força isso tem até um entrevista com ele lá aqui é o mestre Sérgio Malibu, né? se você não vê, você acha que na descrição é muito telemista que eu fiz com ele bate pra bem legal ele é um dos caras que tipo ele gosta do jiu-jitsu competitivo mas pra ele a base dele é o jiu-jitsu da defesa pessoal, né? ele já foi aluno do Rawls do Helio do Hickson um cara bastante bastante fera uma fera uma fera brava então ele é muito ele gosta muito da defesa pessoal pra você pra rua não tanto pro jiu-jitsu competitivo, né? lógico, ele também gosta da competição já competiu muito mas, pô você tem que saber os dois, pessoal tanto o jiu-jitsu competitivo como um pouco da defesa pessoal pra não ficar com falta em nada mas voltando e nesse caso da taparia, pessoal ela foi sendo um pouco esquecida mas muitas academias como eu falei por seus mestres, professores e séries das antigas tem a taparia ainda entre aspas, né? defesa pessoal muitas pessoas botam não tentando a tapa aqui igual eu falei eles botam duas duplas dois alunos cada um vem encarregado de atacar e o outro defendeu usando o jiu-jitsu sem poder dar soco nenhum só medir na distância entrando derrubando e finalizando então eu acho isso bastante legal porque eu realmente eu treino eu treinei poucas vezes a defesa pessoal é uma coisa que eu até tenho que não vou esquecer do competitivo que é a minha praia, né? que eu quero realmente ver a competição competir muito mas, pô, uma vez por semana duas vezes por semana não morre tipo, você botar uma defesa pessoal até esse treino taparia tipo, você bota o cara só dando um tapa em você você defendendo e usando o jiu-jitsu pra tipo, um sparring de vale tudo mas sem soco, né? e sem chute só pra marcar a distância pra você realmente treinar pra rua, né? porque imagina o jiu-jitsu competitivo ele funciona na competição, né? que é o meio dele mas, na rua muitas vezes não tem como você ir direto já no cara clinchar e derrubar lógico que às vezes dá mas se o cara for dar um ruim em você você levar o soco e apagar entendeu? se o cara for dar um soco em você você bloqueia salvar a distância se a gente entrar derruba o cara e consegue, né? se defender tem até um evento lá que tá assim eu eu concordo ou não concordo eu acho até legal que te botar jiu-jitsu com a taparia, né? sem falar mão fechada só tapa tapa e golpes do jiu-jitsu, né? eu acho legal eu acho legal é um assim algumas coisas que modernizam o jiu-jitsu tem que realmente ver algumas regra mas eu acho muito legal porque não tem tanto dano como soco e querendo ou não treina você também para a defesa pessoal na rua, né? é tipo uma competição com a taparia valendo para a rua tipo agora no caso da competição é só dar tapa, né? eu acho legal é uma coisa boa para dar uma tirar tanto jiu-jitsu só porque tipo vocês sabem que o jiu-jitsu competitivo ele só não vale cuto velado soco, chuto, nada é só queda, torção xangulamento projeção então eu acho uma boa abrir para essa vertente também deixa aqui nos comentários se você gosta do treino de taparia ou não se já treinou alguma vez certo? então se treinou pode treinar agora mas lembrando tenta falar com seu mestre não vai fazer coisa sozinho aí se machucar não estou dizendo isso fala com seu mestre que ele vai ter orientado sobre isso certo? então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado lembrando se esse vídeo agregou alguma coisa a você você gostou desse vídeo dá um feedback se inscreve no canal me ajuda bastante eu me motivo a sempre trazer novos vídeos para vocês certo? também todas as redes sociais instagram e facebook se você quiser entrar em contato comigo teve alguma dúvida no vídeo quer até conversar comigo mesmo manda uma mensagem lá no instagram no facebook que assim que possível eu vou responder também todos os patrocinadores que acham no canal nas competições minha alimentação preparação recuperação fisioterapia no caso está tudo aqui na descrição só acessar lá beleza galera então até a próxima fique com Deus vamos junto adeus i feel hated i feel hatred i'm lost deep in my mind that i've created i have dreams where my life is devastated feel so real that i wake up shaking need thick skin cause this life is no haven nod your head if you get what i'm saying all these thoughts keep me up at night what am i doing did i do it right that i'm not